Bom gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui, vai ter barulho da construção do lado, vai ter barulho do vizinho, mas eu fiz esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo por uma questão, por exemplo, que hoje se completaria aniversário da Mary Wallstonecraft. Para quem não sabe quem é a Wallstonecraft, ela é considerada uma das primeiras feministas da história. Ela surgiu no contexto da Revolução Francesa, vou ver se eu consigo deixar depois para vocês imagens dos livros que ela publicou. Ela tinha uma discussão que, assim, eu não gosto de feminismo, não acredito no feminismo, mas ela tinha umas discussões que eu acho que eram pertinentes. Assim, pelo pouco que eu pesquisei da Mary Wallstonecraft, ela vivia numa sociedade que, obviamente, não é feminismo falar isso, não quer dizer que eu estou virando esquerda para falar isso, que a mulher, infelizmente, era subjugada. Então, não tinha os mesmos direitos que os homens tinham, não gozavam dos mesmos direitos que os homens tinham. Então, o que aconteceu? Ela falou que a desigualdade entre homens e mulheres acontece por as mulheres não terem, naquela época, as mesmas oportunidades que os homens. Vamos pensar o seguinte, naquela época era muito mais desigual, era muito mais desigual. Por quê? Veja bem, a mulher, naquela época, ela não, por exemplo, quando as pessoas casam, têm filhos, geralmente procuram depois uma escola para colocar seus filhos para eles aprenderem a ter uma profissão no futuro. As mulheres só aprendiam a ser como boas esposas, como boas mães, como coisas de família, né? E não havia esse ensinamento de a mulher poder ser uma engenheira, uma médica, uma enfermeira, uma professora, uma coisa do tipo. Porque a profissão era algo mais voltado para os homens. E vale lembrar que, naquela época, o trabalho manual, por exemplo, como a gente vê hoje, por exemplo, está tendo um barulho da construção aqui do lado. Uma pessoa de classe, mas abastada, se fosse pegando no serviço, no batente, no duro, era considerada uma vergonha isso. Então, eu penso assim, da minha visão, né? Eu acho que as feministas da origem, se elas vêssem o que aconteceu com o feminismo, elas ficariam, digamos, envergonhadas pelo que acontece, né? Meryl de Gudes, né? Wollstonecraft, né? Eu não conheço muito a história delas, de vida delas. Elas podem ter plantado alguma coisa, mas eu não conheço. Não consegui imaginar. Acho que teve uma delas que morreu, inclusive, na guilhotina. Acho que foi a Meryl de Gudes que morreu. Então, isso é uma coisa que me intriga muito, né? Porque, assim, elas viviam numa sociedade extremamente muito desigual, né? Sem direitos das mulheres. E eu penso mais ou menos isso. Começaram bem as feministas, mas depois, ó... Começaram a, literalmente, assim, ter umas visões muito, digamos assim, não muito saudáveis. Estou falando, tipo assim, por exemplo, as feministas falam, ah, nós somos contra o estupro, contra o abuso da mulher. Qualquer pessoa normal é contra isso. O problema é que você transformar tudo em machismo, tudo em aversão às mulheres, numa mentalidade revolucionária. Isso eu não concordo, né? Então, essa é apenas a exposição da minha visão sobre o que é, literalmente, o que era o feminismo e o que se tornou o feminismo. É isso aí, gente. Ok. 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 Ok.